Tu foste escolhido entre milhões, logo já és merecedor, és um guerreiro divino, a herança de um ser vencedor. Essas são belíssimas palavras do escritor Benjamin Apolônio. Em seu mais novo lançamento, A Luz da Reflexão. Uma obra editada pela editora Sunny. Com certeza, mais um excelente exemplo de pura e magistral poesia. A Luz da Reflexão. Adquira essa obra através do Instagram, arroba Benjamin, underline poeta, ou pelo WhatsApp 839-913-0283. A Luz da Reflexão. Mais um marco poético de Benjamin Apolônio. Vale a pena adquirir e ler essa bela obra. Bem-vindos nesse incrível mundo de poesia.